O inferno tem sete níveis que são correspondente a cada um dos pecados. Inferno do vulcão para as pessoas que cometeram assassinato. Inferno da preguiça, onde os preguiçosos têm que correr por toda a eternidade se não quiserem ser esmagados. Inferno da trapaça para os mentirosos, que terão as suas línguas cortadas. Inferno da injustiça, onde as pessoas que foram injustas ficam congeladas. Inferno da traição, onde as pessoas que traíram ficam presas dentro de espelhos que são quebrados. Inferno da cratera, onde as pessoas que foram violentas caem no precipício profundo. E por último, o julgamento final, onde a pessoa que passou por todos esses níveis vai ser julgado, para saber se vai ou não ter a chance de voltar a viver no planeta Terra. A meta desse vídeo é de mil likes, então já deixa o seu e bora para o vídeo. O bombeiro Suhong pulou do prédio pegando fogo para salvar a vida de uma garotinha. Ela sobrevive, mas na queda Suhong acaba falecendo. Deixe seu F aí nos comentários. De repente aparecem dois guardiões da vida após a morte, dando a notícia para Suhong que ele tinha acabado de morrer. A guardiã diz que ele é uma alma modelo, que são pessoas que morreram de forma honrosa. A última morte honrosa tinha sido há 400 anos atrás. Então Suhong é levado para o inferno, onde ele vai passar por sete julgamentos para depois poder voltar à vida. Ele é apresentado a mais um guardião chamado Gangli. Os três guardiões seriam responsáveis de defender Suhong nos sete julgamentos que iriam acontecer. O primeiro julgamento é no inferno do vulcão e o juiz é o deus da morte. O chão se abre e ele vê todas as almas presas naquele vulcão por terem sido pessoas violentas na vida delas. Dois guardiões acusam Suhong de cometer um assassinato indiretamente, quando ele escolheu salvar primeiro a vida de um civil ao invés do seu amigo bombeiro que estava preso nos escombros. Acabou que não deu tempo de salvar os dois e o seu amigo acabou falecendo. Agora os guardiões começam a defesa. Gangli mostra que na hora que Sonhu estava salvando o amigo, eles ouviram uma pessoa pedir ajuda. E na mesma hora o bombeiro fala para Sonhu salvar os feridos primeiro porque ele estava aguentando. Gangli pergunta quantos feridos Sonhu conseguiu salvar naquele dia e ele respondeu que salvou oito pessoas. Assim Gangli convence todo mundo de que Sonhu não teve culpa na morte do seu amigo. O deus da morte então declara que ele é inocente. Assim eles vencem o primeiro julgamento. A caminho do próximo julgamento, ele vai em direção ao inferno da preguiça, onde será julgado se ele aproveitou a sua vida ao máximo. Enquanto estão no barco, Sonhu pergunta o que os guardiões ganhariam ajudando ele. A guardiã Deok fala que se eles conseguirem fazer Sonhu passar por todos os julgamentos e voltar à vida, eles também ganhariam uma chance de reencarnarem para viver novamente na Terra. Eles enfim chegam no inferno da preguiça e o julgamento começa. Deok fala que Sonhu era uma pessoa sem preguiça nenhuma, porque sua vida de bombeiro fazia ele sempre dar o máximo para salvar suas vítimas, seja elas vacas presas no rio, até gatinhos na sacada. A deusa da preguiça se levanta e diz que já tomou uma decisão, mas antes ela pergunta para Sonhu por que ele se sacrificava tanto num emprego que tinha que sempre estar salvando vidas. Sonhu diz que fazia isso apenas por dinheiro. Depois de ouvir isso, a deusa fica indignada e fala que ele vai se arrepender. Os guardiões do mal puxam a alavanca e Sonhu vai em direção ao seu castigo eterno, onde ele vai ter que ficar correndo com milhares de almas por toda a eternidade e fugindo da rocha para não ser esmagado. Os guardiões pulam na água segurando a plataforma e gritam para a deusa olhar a verdade. Eles mostram para ela que nos dias de folga, Sonhu sempre estava trabalhando limpando restaurantes, porque o dinheiro que ele juntava, ele dava tudo para sua mãe que tinha uma doença. Ele também usava o dinheiro que ele ganhava para pagar a faculdade do seu irmão mais novo. Por isso ele trabalhava por dinheiro, era para ajudar a família e não para usar tudo para ele. Depois disso, a deusa da preguiça se arrepende e Sonhu passa para o próximo julgamento. No caminho do próximo julgamento, eles passam na Floresta da Lâmina, onde Gangli mostra para Sonhu o que acontece com as pessoas naquele lugar. Eles falam para Sonhu que se ele concluísse todos os julgamentos, além de reencarnar, ele poderia se despedir da sua mãe através de um sonho. Eles então vão de barco até o próximo destino, que vai ser o Inferno da Trapaça, onde os mentirosos são julgados. De repente, o barco deles começa a ser atacado por demônios da floresta. Isso era indicativo de que algum familiar de Sonhu tinha morrido, e acabou virando um espírito vingativo. Por isso os demônios estão atacando eles. O espírito vingativo só poderia ser ou da sua mãe ou do seu irmão. Um dos dois acabou morrendo. Eles derrotam os demônios e Gangli fala para Deok que teria que subir até o planeta Terra, onde ele ia descobrir quem morreu e o que aconteceu. Para impedir o espírito vingativo, ele vai ter que achar e depois queimar o corpo. Gangli vai até a casa de Sonhu, onde tinha um memorial em sua homenagem. De repente, ele sente a presença do espírito vingativo, que não passava do irmão de Sonhu, chamado Kim. Ele aponta a espada para o espírito e pergunta onde que estava seu corpo, mas o espírito sai voando e consegue despistar Gangli. Os dois guardiões falam para Suhong que tudo vai se resolver, só que nessa hora aparece o mais poderoso dos deuses, chamado Yon-Ha. Ele pergunta o que que estava acontecendo para os seus demônios atacarem eles. Os guardiões contam sobre o espírito vingativo, mas que Gangli já estava lá embaixo resolvendo tudo, só falta achar o corpo e depois queimar ele. No próximo julgamento, Sonhu está no inferno da trapaça. A acusação fala que ele deve ser condenado por ter enviado cartas para a filha do seu amigo que faleceu no acidente do prédio. Ele sempre fingia ser o pai da garota para que ela não ficasse mal. Sonhu fala que fez isso porque a garota era muito jovem e ele não queria que ela desperdiçasse a infância chorando. Por isso, ele fingiu ser o pai dela para dar esperança de que ele um dia pudesse voltar. A acusação fala que a garotinha sabia que as cartas eram falsas, mas mesmo assim ela sempre esperava pelo pai. A deusa da trapaça diz que tomou uma decisão e Sonhu teria sua língua arrancada pela árvore da lâmina. Até que Deok fala para parar porque iria começar a defesa de Sonhu. Ela fala que ele realmente é um verdadeiro mentiroso e que enviava cartas mentirosas até para sua mãe. Ele sempre escrevia dizendo que tinha arrumado uma esposa para fazer a sua mãe ainda ter força para lutar contra a sua doença. E isso deu certo porque a mãe dele conseguiu vencer uma doença que era praticamente incurável. Deok fala que a intenção dele não era mentir, mas era fazer as pessoas se sentirem melhor. A deusa da trapaça entende a intenção das cartas e fala que retira todas as acusações de Sonhu que passa para o próximo julgamento. No caminho ao próximo julgamento, Gangli fala para os guardiões sem que Sonhu soubesse que tinha achado o corpo do irmão dele. Ele descobriu que Kim era um grande militar que acabou morrendo depois do seu aluno acidentalmente disparar contra ele. O garoto desesperado pediu a ajuda do tenente que enterrou o corpo numa cova rasa. Agora ele só tinha que capturar o espírito para depois queimar o corpo enterrado. O que motivou Sonhu a seguir em frente é porque antes de morrer ele tinha feito uma carta para a mãe revelando tudo o que fazia e como realmente era sua vida de bombeiro. Ele comprou uma nova panela de arroz para ela e colocou a carta dentro para dar de presente, mas ele acabou morrendo antes de conseguir. O próximo inferno é o da injustiça. Mas como Sonhu foi uma pessoa muito justa na sua vida, ele não precisa passar por esse julgamento onde as pessoas injustas ficam congeladas. Eles entram no bonde e no caminho passam pelo inferno da traição, onde as pessoas que traíram ficam presas em espelhos que são quebrados. Sonhu era uma alma modelo e nunca tinha traído na vida, por isso ele também não precisa passar por esse julgamento. Na terra, Gangly consegue prender o espírito vingativo, que fala que estava fazendo isso porque quando o enterraram ele ainda estava vivo e por isso quando morreu virou um espírito vingativo. Então Kim revela que odeia seu irmão desde que ele fugiu de casa por 15 anos e desde então eles não tiveram mais contato. No mundo dos mortos, eles vão até o inferno da cratera, onde as pessoas violentas caem dentro do buraco. Os guardiões falam que vai ser rápido, porque Sonhu não era uma pessoa violenta. Eles então pulam na cratera e chegam até o julgamento. A acusação revela pra todo mundo que numa noite quando criança, Sonhu bateu muito no seu irmão. E como eles não se desculparam, o Deus da cratera fala que Sonhu é culpado. Ele ainda diz que Sonhu não teria direito de defesa dos guardiões. De repente o chão começa a tremer e é ali que Sonhu terá seu castigo eterno. Só que nessa hora, a guardiã Deok solicita pro Deus um julgamento conjunto no próximo processo. Isso significa que se ele for condenado no próximo julgamento, ele vai receber uma punição muito mais severa. E todos os guardiões que defendem ele perderão todos os poderes que tem. O Deus aceita e Sonhu passa pro último julgamento. No julgamento final, a acusação revela que Sonhu tinha batido no irmão porque flagrou ele com um travesseiro pronto pra tirar a vida da mãe. Quando percebeu isso, os dois começaram a brigar e depois desse ocorrido, Sonhu fugiu de casa por 15 anos. O Deus começa a ler a decisão final e declara Sonhu culpado. Deok interrompe ele, falando que depois daquela noite, Sonhu se arrependeu e nunca mais parou de trabalhar pra ajudar a família. Ela fala que a mãe dele tava dormindo e não percebeu o que ele queria fazer com ela, por isso não existe vítima nesse caso. É quando Deus resolve mostrar o espelho do karma e vemos que a mãe dele tava acordada e percebeu o que ia acontecer. A mãe ficou quieta e guardou isso tudo com ela porque sabia que a sua morte faria os filhos terem uma vida melhor. Sonhu fica chocado e fala pro Deus que merece qualquer punição, mas antes ele implora que pudesse pedir perdão pra mãe pela última vez. O caso já tava praticamente decretado quando Gangli teve uma ideia genial. Todos no julgamento começam a ouvir uma voz, então o espelho do karma aparece mostrando que Gangli colocou o irmão de Sonhu no sonho da mãe pra ter uma conversa. Todos ali conseguem ouvir o que é falado no sonho, então Gangli fala que naquela noite, Sonhu queria matar ela. Mas depois daquilo, ele se arrependeu e desde então, quando saiu de casa, trabalhou feito um louco pra enviar dinheiro pra família. Aquilo era uma forma de se desculpar pra que eles tivessem uma vida melhor. A mãe fala que Sonhu não era culpado. Tudo era sua culpa porque ela não tinha condições de dar uma vida digna pra eles. Ela então diz que perdoa Sonhu por tudo que aconteceu. Como houve perdão da vítima, o Deus Mais Poderoso não tem outra escolha e declara Sonhu inocente. Assim, ele tem mais uma chance de viver de novo no planeta Terra. No dia seguinte, o guardião Gangli entregou pra ela uma caixa e quando ela abriu, era o presente que Sonhu queria dar pra ela antes de morrer. Dentro tinha a panela elétrica de arroz e uma carta com toda a verdade escrita por Sonhu. A partir daquele momento, Sonhu sempre ficava observando sua mãe viver a sua vida tranquila e feliz. A meta desse vídeo é de mil likes, então já vai deixando o seu. Pera, 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 vou te apresentar duas opções de filmes pra você votar nos comentários se você quer a opção 1 ou a 2. O filme número 1 se chama Solo. Esse homem tá indo surfar em uma ilha bem isolada, só que ele acaba sofrendo um acidente e caindo de um penhasco. Na queda ele fratura a bacia, o que o impede de andar. O problema é que ali não tinha sinal de celular pra pedir ajuda. A maré tava subindo e o puxava em direção ao mar. A gente vai acompanhar a jornada e tudo que ele fez pra conseguir sobreviver. O segundo filme se chama Arrebentando na Prisão. Nessa história, a gente vai acompanhar um homem que acabou de ser condenado a 6 anos de prisão. E com medo dos presos, ele acaba treinando artes marciais pra estar preparado pra sobreviver. E aí, vai escolher o primeiro ou o segundo filme? Esse foi o recap de hoje, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.